De volta hoje com o nosso querido Dr. Sorriso. Você mandou sua carta para participar da oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta? Quem sabe você foi uma das dez pessoas selecionadas. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar o resultado, porque hoje a gente está cuidando da saúde da sua boca. O Luquinho aqui recebendo várias perguntas por Facebook, só que antes a gente tem uma ligação. O professor não quer se identificar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você fala de onde? Aqui com a Inglaterra. Ah, tá. Obrigado pela participação e pode fazer sua pergunta. Então, eu fui numa dentista uns três anos atrás, fazer uma imprante, e ela mexeu, e era um dente quase meio da frente. E ela, no outro dente meu, não tinha nada. E ela mexeu, fez, e eu fui até, acabei indo lá. E ela fez uma capa, assim, capou meu dente, mexeu, meu dente não tinha nada, ela mexeu por causa do outro. E a capa saiu agora, tá saindo, tá ficando horrível. E eu queria saber se tem como, estão falando que tem uma lente de contato, e eu gostaria de saber. A lente de contato e a faceta, né? É, a lente de contato é uma faceta, só que bem fininha, né? Parece uma lente de contato. Tem a sua indicação, e clínica, e precisa, obviamente, fazer uma avaliação clínica bem criteriosa. É muito, é propaganda, o marketing, ela é bacana pra informar, mas existe uma indicação muito precisa pra lente de contato. Com relação à capa, a gente precisa entender, se for uma faceta, ou se for uma coroa, são procedimentos clínicos pra soluções diferentes, entendeu? Então, é, infelizmente, a gente não consegue avaliar isso nessas condições. O interessante é você procurar um profissional, e conversar com ele, o porquê que está caindo, primeiro, né? Porque se está caindo, tem algum motivo. E segundo, qual é a solução que você vai poder ter pra situação, né? Usar um cimento, uma resina pra colar melhor, enfim, não sei, é difícil dizer sem a gente conhecer as características do caso clínico. Então, orientação nesse caso, procurar um profissional. E por falar em faceta, antes da gente mostrar, Lindona, não desliga não, que a gente vai mostrar o resultado aí de um sorriso que foi corrigido com a utilização de facetas, ficou uma coisa de cinema mesmo. Só responder a Regina de Taubaté, ela pôs o implante, e ela disse que o implante parece que está entortando, ela quer saber se pode colocar a faceta pra corrigir o sorriso, doutor. Regina, o implante, ele não entorta, tá bem? Porque o implante é um parafuso que é fixado ao osso, ele não tem a condição de imobilidade como o dente, tá certo? Se o dente, se o implante foi colocado numa inclinação que não permite uma reabilitação, precisa ser feito um estudo. Existem algumas técnicas pra correção da inclinação do implante, mas há uma limitação pra isso, principalmente em regiões estéticas, que é a região dos dentes da frente, tá certo? Mais uma vez, a orientação é você procurar um profissional especialista pra que ele possa, com você, analisar o seu problema e apresentar a melhor solução. A gente não consegue orientar melhor você nessa questão. Tá, eu vou, Luquinha, tá cheio de perguntas aí, né, Luquinha? Tô, tô bastante. Tá, só, vamos dar uma olhadinha, então, nesse resultado da faceta? Nós vamos até o plasma agora, que o doutor trouxe uma foto, umas fotos e o Lucas separou, vamos lá, doutor? Mostrar esse resultado aqui, que eu achei que ficou uma coisa de cinema, né, Luquinha? Chique no último. Põe a primeira foto pra gente, por favor, Olê. Olha só. Esse é o caso clínico inicial, né? A paciente do sexo feminino, ela tinha uma queixa com relação ao aspecto e harmonia da estética do seu sorriso. Que era meio tortinho, né? Isso, ele era um pouco torto, a cor do dente também não era bacana, ela fez um tratamento de canal aqui, já tinha desgaste nos dentes. E observe que a curva do sorriso, que deve acompanhar a curva do lábio inferior, né, também não está adequada. Isso traz uma harmonia desagradável, né? Porque nós temos que colocar o sorriso dentro do contexto da face, né? Então, se você vê o sorriso, ele vem bonitinho e, de repente, ele sobe e depois desce. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima foto? Isso. Pra mostrar qual foi a sequência. Isso daqui é uma vista panorâmica. É, eu chamo aqui de visão do cirurgião dentista, né? Pra gente, estamos com a boca aberta, observamos realmente o problema de cor desse dente, desgaste, dentes com manchas, posicionamento não muito adequado do lateral. Isso tudo, como é muito pouco, esses dentes não estão muito tortos, a gente consegue, com a faceta, melhorar isso. Tá bem? Vamos ver a outra foto. Vamos lá? Outro passo, olha só. Aqui eu coloquei uma foto com contraste, com fundo preto, pra dar o contraste, pra ficar mais fácil o entendimento, né? Com relação à cor, ao desgaste do dente, né? E o mau posicionamento. Aqui tem uns buraquinhos aqui? O que que é isso? Ele desgastou, né? Com o desgaste, foi perdendo a anatomia, né? E com a perda da anatomia, também se perde a harmonia do sorriso e observe que o sorriso ele vem com a curva normal, tá certo? Chega aqui e ele sobe. Não é correto. Ele tem que fazer a curva, preferencialmente acompanhando a curva do lábio inferior, que não está nessa foto, mas dá pra gente evidenciar bem devido ao contraste. Tem que entender mesmo, porque pra mim, o dia daí já tava certinho. Vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. Agora a gente tá com uma pessoa na linha, doutor. Vamos atender? Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Luciana. Oi, Lu. Pode fazer sua pergunta, minha linda. Não, porque eu usei a parede muito perto, aí meu pitamoleceu todo. Foi preciso arrancar metade e eu uso uma ponte. Aí eu queria saber pra mim fazer o... fazer... Tem jeito que colocava em frente. Tá. Você não tem mais dente? Não, eu tenho. A amoleceu quatro em cima, um flerice em cima e quatro embaixo, quando eu usei o aparelho. Tá. Aí uma ponte que peca no céu tá pouca e uma ponte na parte de baixo que ferram. Entendi. Bom, é uma orientação, porque pra falar, olha, pode ou não pode por implante, você precisaria estar fazendo uma avaliação, né, doutor? É. Se eu tô entendendo a sua história, você usou o aparelho, por algum motivo houve a perda de alguns dentes e você tá usando uma prótese removível, né, porque você tem o ferrinho no céu da boca, não é uma prótese fixa. A questão da colocação do implante, que você precisa entender que precisamos verificar a quantidade de osso que nós temos. Se há osso suficiente pra colocar o implante, a indicação está correta, tá bem? Só que pra isso você precisa procurar um especialista, um implante odontista, que vai pedir alguns exames radiográficos, entre eles a tomografia, que é um exame radiográfico em 3D, que vai te dar essa informação pra você poder definir se pode ou não colocar o implante. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você a continuidade desse tratamento aí que o doutor fez nessa paciente aí com faceta. Gente, eu fiquei de cara, porque a gente já fica de cara com o trabalho da clínica Ortovip, né? Mas o Luquinha falou, ficou coisa de cinema, né Luquinha? Ficou chique demais mesmo. Vale a pena você ficar aí pra você conferir, com certeza. Mas olha, de repente você tá passando por algum problema como consumidor e não consegue resolver, não tem problema, porque falando nisso e você que é a justiça, podem sim ajudar você aí de casa. E agora você vê como que você pode participar. Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde muito especial a você. nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da banda. Estamos começando agora a temporada 2015 do Você Quer Justiça. Muito mais investigativo, participativo, denúncias e prestação de serviço. Em 2014, foram mais de 70 casos resolvidos. Em 2015, teremos muitos mais. E nós da equipe do Falando Nisso e do Você Quer Justiça, estamos aqui pra defender você, cidadão. Você consumidor lesado e que não merece ser enganado. Manda pra gente que a nossa equipe de produção já tá na rua aí pra defender o seu direito como consumidor, né Luquinha? Pois é, e por falar em justiça, o brasileiro condenado por tráfico na Indonésia, Marco Arker Cardoso Moreira, será executado neste sábado. Em 2003, o brasileiro tentou entrar no país com mais de 13 quilos de cocaína que estavam escondidos em tubos metálicos de uma asa delta. No ano seguinte, ele foi condenado e desde então estava detido. Bom... Tem perdão lá, né? Pois é, Solange. Tem perdão. Pelo menos funciona lá, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta e vai ver um novo remédio contra a AIDS em instantes. A gente já mostra pra você, não sai daí não.